MÚSICA 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 E agora vamos para o bairro. Brice Canyon National Park. Este é o visiter-centro. Agora vamos para o bairro. Agora vamos para o bairro. Quanto mais 4, por aí é o início de ano, até 2014. o dia 22. Eu me agradeço, que o sol e o snow não está, mas o snow foi hoje. Aqui é o Bryce Amphiteater, Hiking Trails. E aqui nós estamos aqui. E eu pensei, na verdade, aqui eu vou para o passeio, aqui. Vamos lá para o Sunset Point, e agora vamos para o ônibus. O que é esse Brice Canyon, o que é o húdús. Isso é incrível. Essas ferramentas são chamadas húdús. E agora podemos descansar e ir entre elas. Vamos lá para o traile. Vamos lá para o Polaroid. É legal. . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para cima, no Sunset Point, no Sunrise Point, é difícil dizer. É um ponto onde podemos respirar. Quando você entra em trello, o calor, o calor, o calor, o vento, o solteve, o solteve, o solteve, o solteve, o solteve, o solteve, o solteve. E se torna a gente se torna a cair. Estes húdus образовывam do que aqui 200 dias por ano a temperatura menos de 0, e quando выпada alguma vlada, tipo de chuva, ou de chuva, ela попадa em raçelina e depois ele aumenta em raçelina, e se torna aqui. Como disse o vlada, o vlada este húdus está chegando a 25-30 milionos. É, claro, sim. A esta parte podemos ver aqui as arcas. Tu pensas, o que é isso? E aí, opa, arca. E aí, essas arcas podem ser assim e ficaram assim, e ficaram assim, e ficaram assim, como se pudessem. Ah, isso é de outra parte. Aqui também tem muito de pudesse. E até... Oh! E ainda tem um pouco de água. Só que ontem aqui. Hoje foi um pouco de água. Hoje é 25 de fevereiro. Então, eu espero que o sém. Eu espero que o sém esteja. Ele me deslou. No lugar do parque. A cor da estrada na zona do horizonte, é o Capital River National Park. A entre nós e Nimi, é o poteco, o que é o maior em Estados Unidos. E, por meio, é o poteco. Tropic. É, o poteco é Tropic. E o cidade, O que está aqui também, o domicilio, também chama-se trôpico. O, tem como é деревo. O que é? Nós estamos indo do Brice Point, do Inspiration Point, e inspiramos em processo. Inspiration é tipo, é uma forma de descanso. Aqui a высota de 8300 ft, em metrinha é 3x3, no, por 3km, no, 2x700, no, por 3km. Ele é chamado Rim Trail, como é que está indo para a grana, mas tem gente que está indo. É isso, é só um deserto. 7 horas, 25 апrеля, na rua menos 6 ou menos 7 por celsius. Próximo dia. Aqui está o dia na Brice Canyon. Aqui está a luna. Кстати, você pode ver вчера na luna. Aqui está o sol. Tem o sol. Agora vamos ver na arca na Brice Canyon. Tem uma grande arca. Agora vamos ver. Próximo lugar por chamado Natural Bridge. Aqui é esta Brice. Aqui é o рассветo Brice. Ele se encalicia com essas leis. Estão藍es escallos. Não sei se não, é ou não é a moça. Rainbow Point 9100 ft высоты над уровнем моря no metro это 2778 такой вот рассветный Bryce чуть не сказал Зион é só красивo e вот мы здесь приехали самые первые e здесь такая просто тишина такого не слышно а уже народ правда подъезжает это здесь ещё тихо птички болят Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A verão é Black Birch. É uma verão. Vamos lá. 8800 foot of elevation. Esse aqui é o agua. Tem também. Vem verão, em frente, é uma verão. É uma verão. Gente, não sei se ele. Um bom para a garrafa. É um bom para a garrafa. Tem gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto